Oi, oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de comprinhas. Isso porque eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu não sou muito de gastar e que não teria muitos vídeos desse. Mas é que ultimamente eu tenho comprado, não bastante, eu acho que isso não é bastante, mas eu tenho sempre comprado coisas pra mim. Porque eu tava muito assim, meio desmotivada de comprar as coisas e agora me bateu uma motivação e eu tô aproveitando porque eu tava precisando de bastante coisas, né? Então, chega de blá 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 e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Vou começar por um item de primeira necessidade que é um bom jeans. Eu comprei, eu já tinha comprado esses tempos agora um jeans que eu até mostrei pra vocês, mas eu ainda preciso, estava precisando comprar mais, tá? E eu comprei esse jeans, eu vou mostrar pra vocês, essa calça. Gente, não estranhe que ela é super básica, é o jeito que eu gosto de verdade, tá? Eu não sei se vai dar pra ver porque, assim, jeans é muito difícil de gravar aqui pra vocês verem, mas eu vou tentar mostrar mais ou menos o corte dela, como que é. Tá vendo? Ela é básica, básica de tudo mesmo, tá vendo? Bolsinho simples, sem linha colorida, nada disso. É bem simples mesmo, tá? Bem básica, básica, básica. O cos dela é médio, como se diz, né? Então, ela fica um pouco alta. Eu gosto de calça um pouco alta porque eu tenho um pouquinho de barriga, aliás, um bom tanto de barriga. E eu acho que a gente fica uma celuleta bonita e eu acho muito mais chique, muito mais elegante a calça mais alta, tá? A barra dela, que é o que eu posso mostrar aqui, que dá pra mostrar isso, né, gente? A barra dela é a minha barra preferida também, que é a barra reta. É a barra que eu mais gosto, tá, gente? Ah, a flare, que é a mais larga, que até a última calça que eu comprei ela era meio flare, eu gosto muito também, é um estilo que eu gosto. Mas não é um estilo que me valoriza muito por eu ser baixinha e ser bem encorpada. Se eu fosse baixinha, bem magrinha, ficaria bonito. Mas como assim, eu tenho... o meu quadril não é muito largo, mas a minha bunda é meio grandinha, a minha coxa é meio gordinha também. Então, fica muito mionzinho, eu acho que não fica legal e muito pelo... principalmente pelo fato de eu ser baixinha. A calça skinny, eu acho ela bonita também, eu também tenho calça skinny, mas eu não acho ela tão elegante. Então, a que eu mais gosto é a reta. Bom, essa calça aqui é da TNG. E quando eu falar pra vocês quanto eu paguei, vocês vão cair pra trás. Eu paguei R$ 79,90 nessa calça, então eu fiquei muito feliz, eu tava precisando comprar uma calça. A hora que eu cheguei lá, a calça que eu mais gostei custava R$ 79,90. Eu vou comprar outra ainda, tentar comprar outra desse preço, tipo, no próximo mês. Ou talvez não, porque tá entrando verão e eu quero comprar tantas outras coisas que eu não vou ter dinheiro pra comprar tudo. A próxima coisa, gente, vem junto com uma boa notícia que eu até vou contar pra vocês. Dia 31 de outubro agora, eu vou pro Rio de Janeiro! Quem aí é do Rio de Janeiro? Um grande beijo! Eu não conheço a cidade de vocês, eu sempre sonhei em conhecer o Rio e eu nunca nem cheguei perto do Rio. Assim, eu já fui pra Goiânia, já fui pra São Paulo, mas eu nunca passei pelo Rio, assim, não conhecia o Rio. E surgiu a oportunidade de eu ir lá passear, que o Leandro vai lá, trabalha no começo do semana. E ele vai ficar no final de semana lá e eu vou encontrar ele lá. E é lógico, gente, que eu vou levar vocês comigo. Eu tô morrendo de vergonha, eu tô pensando como que eu vou fazer pra gravar, mas eu não tô nem aí. Eu vou dar um jeito e vou gravar um vlog bem legal pra vocês dessa minha viagem pro Rio. Eu vou passar o final de semana lá e eu volto na segunda-feira, dia 3 de novembro, tá? Então, o item que eu comprei pra levar, que eu não tinha mais, que a minha estragou, é uma bolsa de praia. Olha que luxo essa bolsa, gente! Olha que coisa mais linda que ela é! Ela é de um... uma espécie de uma palha trançada. Eu não sei se no vídeo vai ficar a cor correta, mas ela é um laranja. Ela é um laranja do tipo, assim, abóbora, sabe? Bem laranja. Aí ela tem essa alça de... de corino, né? Não é de couro, evidentemente. Dentro ela é forrada com esse material aqui, que é uma espécie de um nylon, né? Ela tem uma repartição com zíper dentro, ó. Né? Pra guardar dinheiro, alguma coisa assim. Uma outra repartiçãozinha aqui, um bolsinho, que é pra colocar algum produto, alguma coisa. E o resto vai tudo jogado lá dentro. Ela fecha com um botão de pressão, ó. Que eu acho super prático, porque na praia a gente não quer muito nhenhenhê, né? Meu marido ficou com medo, porque ele falou, assim, que bolsa de praia tem que ser de plástico pra molhar. Eu falei assim, não, meu querido, eu não vou entrar com a bolsa dentro do mar. Assim eu espero, né? Eu vou com a bolsa só na areia, mas enfim. Essa bolsa eu comprei na Renner, tá? E paguei uma banabela. Deixa eu ver aqui. R$69,90. Eu achei barato, porque eu já vi bolsas de praia bem mais caras por aqui. Enfim, alguns lugares eu posso ter até achado mais barato, mas eu acabei comprando lá, porque eu vi lá e achei lindo. É, andei comprando... Vou mostrar o meu vestido também primeiro. Eu ia deixar pro último, porque ele é o mais lindo. Mas eu já vou mostrar pra vocês logo. É esse vestido aqui. É um vestido meio piriguete, vamos dizer assim, que ele não é muito longo. Ele é um pouco curto, mas eu ainda uso alguma coisa desse tipo, assim, né? Eu fiquei meio com medo de ser piriguete, mas não é tão piriguete não, gente. Eu tô brincando. Mas vocês acham que eu virei piriguete, né? É um vestido assim, ó. Ele tá usando muito agora, eu vou ficar até em pé pra vocês, pra vocês verem, ó. É esse que tem essa parte aqui. Aqui tem um elástico aqui embaixo, tá vendo? Que ele fica aqui embaixo do peito. Aí ele fica aqui como se fosse... Na verdade, ele parece um composê de blusa e saia, mas na verdade ele é um vestido, tá? Qual que é a altura dele? A altura dele é mais ou menos um palmo abaixo da minha bunda. Vamos dizer assim, no meio da coxa, tá? Que pra mim é curto, eu acho curto. Eu normalmente uso alguma coisa um pouquinho acima do joelho. Mas pra ir pra praia, eu acho que agora pro final do ano, eu acho que rola, sabe? Eu tô com a perna bonita ainda, não tô tão velha. Ainda dá pra usar o vestido. E eu tenho que aproveitar agora, né, gente? Porque depois que eu for mãe, eu não vou poder mais usar vestido de piriguete, vamos dizer assim, ó. E ele é esse verde com essas flores lindas e maravilhosas. Ah, atrás ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo que é... ele tem tipo um rachinho aqui, ó. Ele é super lindo, gente. Ficou lindo no meu corpo, eu fiquei me sentindo super linda. E eu acho que é isso que é o importante. O tecido dele é tipo um... Parece um... parece um pouco aquele tecido ginástico. Eu esqueci como que é o nome. Parece um pouco cotton, mas não é, tá? É... é um tecido que parece que é bom, ele dura bastante. E eu paguei R$ 89,90. E o melhor de tudo, gente, que eu faço questão de mostrar a etiqueta, é PP. Você sabe, né, gente? Depois de uma certa idade, a gente usar PP é quase que um ganha na quina, né? Da Mega Sena. Então, eu me senti maravilhosa de... de comprar um PP. E eu emagreci 3 quilos. Essa é uma outra novidade pra vocês. Eu emagreci 1 quilo que eu tinha engordado na gravidez. E 2 quilos que eu já estava antes de ficar grávida. Porque eu engordei 2 quilos antes de ficar grávida, assim. Tipo, sem explicação, né? Enfim, então esse era o vestidinho, assim, super lindo. Que eu adorei, assim. Não vejo a hora de usar. Não vou usar até viajar, porque eu vou usar lá na praia. É... em algum dia que eu for sair à noite. Que a gente for passear pela Lapa, alguma coisa assim. Eu espero que vocês me acompanhem nesse blog, hein, gente? Bom, esse aqui eu comprei faz um tempinho já, até. Mas como eu não gravei vídeos de lá pra cá de comprinhas, foram sapatilhas. Eu gravei o primeiro vídeo de comprinhas, eu tinha comprado uma bege. E eu estava afim de comprar uma vermelha e uma preta. E daí, é... Estava, assim, meio querendo esquentar, meio frio ainda. Eu, ah, será que eu compro sapatilha? Será que não? Um dia eu passei na frente de uma loja, aqui de Maringá. Só uma paradinha, gente. Que o vestido que eu mostrei pra vocês eu comprei na Renner, tá? Esqueci de falar de novo. É... então, eu dei uma paradinha numa loja aqui de Maringá. Aquela que eu até tinha comprado, a sapatilha bege. Que é a B1. É... quem aqui de Maringá sabe qual que é. É uma... tipo uma franquia de lojas que tem aqui. E as sapatilhas estavam em promoção. Então, eu falei, nossa, promoção, eu preciso aproveitar. Então, eu fui lá e provei as sapatilhas. Então, eu comprei essa... Eu vou deixar o preço pro último pra vocês morrerem depois, tá? Eu comprei essa sapatilha aqui. Eu vou pegar uma só pra vocês verem. Ela é de uma marca que é da loja mesmo. Então, ela não é 100% qualidade, tá? Ela dura, tipo... Gente, assim, pra mim, que cuido bem, dura dois anos. Assim, dois invernos, né? Então, até que tá bom, né? Então, ela é vermelhinha. Tem esse lacinho aqui, esse detalhe dourado. Gente, ela já tá meio acabadinha, que eu já usei bastante. Então, ela é assim. Simples, ela é de tecido, ela não é de couro. Mas eu achei, ela é um must. E eu acho que é item de primeira necessidade de ter uma sapatilha vermelha. Eu não achei ela tão bonita, mas como eu precisava de uma vermelha, foi a mais bonita que eu achei lá. Vou mostrar a preta. Essa, sim, eu achei bem linda. Olha só. Deixa eu pegar uma de cada vez. Bom, é essa sapatilha aqui, ó, preta, tá? E tem esse detalhe aqui, esse laço todo de... Com tipo um strass dourado. Então, eu achei ela super fofinha, super linda. E básica, preta, com esse detalhe aqui. E eu acho bonito essa sapatilha, principalmente essa aqui, que ela parece uma parte dos dedos. E eu acho muito bonito isso, porque parece que o nosso pé é mais longo, mais fino. Ela até parece ser grande por causa disso, mas não é, porque eu uso 34. Essa aqui é uma 34, tá? E eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei nas duas sapatilhas. E vocês não vão acreditar. Eu paguei 34 reais nas duas sapatilhas. E aí, eu vou falar pra vocês. E aí, eu vou falar pra vocês. E aí, eu vou falar pra vocês.